E no jogo, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, Saga Mini Crepe Criar novo mundo, né? Meu mundo, Saga Saga Sobrevivência normal, membro, finita, aqui tá tudo ok, vou criar Eu não gostei desse mundo, mas beleza Eu vou construir minha casa aqui mesmo, tranquilo, beleza Depois eu construo minha casa, primeiro eu vou sair a casa de De, 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 de ovelha, nossa, meu volume não abaixa a linha, o que que houve? Aqui ó Eu vou sair a casa de ovelha, essas coisas que eu vou ter que atravessar isso aqui Ahn, eu vou atravessar essa lata Bom Então é um belo afogado ali Bem, eu acho que eu vou fazer minha casa primeiro, acho que é uma boa ideia Mas aqui a minha casa demora pra construir Ai, uma ovelha Não se preocupe que os bichos aparecem no mesmo lugar, tá, quando tem o... no mato Obrigada Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu tô com a espada de madeirinha Eu vou... Caçar... Ovelhinha Lá tem outra ovelhinha Não para de chegar, não tive que... Ahn, eu vou sair da lata Mais um... Ahn, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Eu disse que aparecem bichos, porque antes não tinha esses bichos ali, agora apareceu Ficou sem teu amigo, desculpa Então vamos lá, eu me perdi, como é que é minha casa? No jogo, eu sou vegetariana, é... Bom é que eu não como carne no jogo, então... Então tá Ó Vai ser um vídeo longo, comprido Meu Deus, como é que eu subo aqui pra cima? Não tem um afogado aqui do meu lado Dois afogados Gente, gente, eu não sei mais subir pra cima É aqui? Não, não é que é aqui, ó É aqui? Vou fazer uma caninha Eu quero te fazer um negócio, mas eu não quero fazer... Eu não quero esses lindos aí, ok Ahn, não tem como me deixar assim Vou deixar a cama aqui Vou fazer um... Eu não sei nem o que que eu faço, pera Eu sou... Eu sou assim... De Minecraft já faz tempo, tá? Eu jogo Minecraft faz anos... Vou fazer minha casa de terra, que eu acho que é melhor Um lobo! Nossa! Não dá nem o tempo pra gente começar No Minecraft já chorou Fizemos uma parada meio doida aqui... Nossa, não chegou a terra Fizemos uma parada meio doida aqui... Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau